Pelo visto, não é capaz de puxar a máscara de novo. Não há mais nada que possa fazer. É hora de desistir. Eu nunca vou desistir. Você é o líder dos espadas, não é? Então é bem simples. Só preciso derrotar você e essa guerra acaba. Entendo. Mas parece que você está desinformado. Quatro! Dentre todos os espadas. Em ordem de grandeza, eu sou o quarto. Agora eu entendo. Por que a Inoue escolheu ficar com vocês? Quatro! Transcrição e Legendas Pedro Negri